Três dias seguidos de apagão, mais de meio milhão de imóveis no escuro. Assim foi a segunda-feira na Grande São Paulo. Só na capital paulista, mais de 350 mil propriedades ficaram sem energia nesta segunda. O problema começou na última sexta-feira, após um temporal com ventos de mais de 100 km por hora. O evento climático atingiu São Paulo e municípios vizinhos. Na manhã desta segunda-feira, o ministro de Minas e Energia informou que a Enel, responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo, tem três dias a partir desta segunda para resolver os principais problemas. Ela só vai poder, ao final desses três dias, apresentar, se necessário, questões pontuais de locais onde ela não consegue ter acesso, por fato superveniente. Mas, de uma maneira geral, ela tem que estabelecer, nos próximos três dias, a parte mais substancial da energia do povo de São Paulo. E na tarde desta segunda-feira, o governo federal anunciou outras medidas para evitar novos apagões em São Paulo. Foi criada uma força-tarefa envolvendo a Advocacia-Geral da União, a Controladoria-Geral da União e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que vai cobrar as providências e o cumprimento das exigências. Segundo o ministro da Controladoria-Geral da União, o presidente Lula determinou que a CGU realize uma auditoria completa no processo de fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. O foco é a concessionária Enel e a gestão dos problemas causados no fornecimento de energia elétrica depois dos temporais que atingiram São Paulo no ano passado e nesse ano. Fiscalização e acompanhamento do que vai acontecer daqui para frente, nesse processo, para que as mesmas falhas não se configurem, para que, de fato, a empresa construa um plano de contingência eficiente e efetivo, faça os investimentos necessários e a Aneel se municie do seu poder fiscalizatório em conjunto com a Agência Reguladora do Estado. É bom que se diga. Também faz a fiscalização dos serviços de energia elétrica nos municípios e que, em função de todo esse processo, emija, surja um novo modelo de fiscalização, um modelo de fiscalização mais eficiente e mais adequado. E também, eventualmente, se for necessário, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado pela administração pública, pela má utilização dos recursos necessários para lidar com esse tipo de situação. Nesta segunda-feira, a Senacom notificou a Aneel, exigindo informações e um plano concreto de trabalho para retorno da energia. Nos apresente o número de consumidores afetados, nos informe que canais de atendimento está disponibilizando à população afetada de São Paulo e qual é o seu plano emergencial de restabelecimento da energia elétrica. Além da Aneel, nós estamos notificando a Prefeitura de São Paulo. E por que nós estamos notificando a Prefeitura de São Paulo? Porque há episódios que essas companhias de concessão de energia elétrica sempre em eventos como esse apresentam esse motivo para demora no restabelecimento, que são as árvores que caem sobre a fiação. Então, nós queremos saber da Prefeitura de São Paulo se ela tem um mapeamento desses pontos críticos, de que providências ela tomou e tomará em relação a isso. Já a AGU vai acompanhar o ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Pessoas físicas, jurídicas e microempresários que nesse momento precisam terem seus bens ressarcidos. Nós estamos, como a Advocacia Geral da União, avaliando diante da prática reiterada da Aneel a promoção de uma ação por dano moral coletivo em razão de práticas reiteradas de infrações contratuais por parte desta concessionária de energia elétrica.